Pois é, rapaziada, o CSA é isso, o CSA é isso, um amontoado de coisas, sabe aquela monte de coisas que você deixa num canto e depois vai vasculhar para ver se encontra alguma coisa que preste e não encontra nada? É o CSA, é o elenco do CSA, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, os caras não sabem o que vão fazer com a bola, não tem jogada, não tem triangulação, não tem jogadas ensaiadas, não tem nada, simplesmente a bola rola e os caras não sabem o que fazer, isso é reflexo de quem? Me diga, do nosso treinador, do nosso treinador, é impressionante, bicho, como não se faz nada, o CSA é um time morto, cansado, acabado, cansado, um monte de jogador cansado, um técnico cansado também, e um presidente omisso, velho, omisso, o cara não toma uma decisão, rapaz, não toma uma decisão, qual decisão? Contratar, meu amigo, eu falo isso, já faz um tempo enorme que eu falo, desde o início do ano, ou contrata, ou contrata, ou está fadado ao fracasso, tem um monte de gente com foco todo errado, eu falo isso direto aqui, vai dispensar, tem que dispensar, dispensa, 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 porra, dispensa, vai jogar com quem? Tem que contratar, tem que contratar, ou contrata, ou é passar vergonha, cara, o que adianta ir para a série A, trazer um monte de dinheiro da série A, e chegar na série B e ficar com o cofre trancado, mano, sem liberar recursos para fazer contratação, cara, o que adianta? Daqui a pouco, eu já estou imaginando, amanhã, já vai estar na rádio, entregando o cargo à disposição de quem quer que seja, presidente, quando se fala em contratação, não vem ninguém, não libera dinheiro para nada, o abarote está aí, querendo trazer jogadores para resolver o problema do ataque do time, e não traz porque o presidente não libera dinheiro, não libera dinheiro, enquanto muitos torcedores vão na onda de uns acérfalos aí, só se preocupando, tirando o foco, tirando o foco do que realmente necessita processar que é a contratação, e dizendo, vamos dispensar, só dispensar, dispensa, vai jogar com quem, porra? Vai jogar com quem? Contrate não, pra ver? Contrate não? Dispensa, é segundo plano, primeiro plano é contratar, ou contrata, ou vai se fuder mais ainda, não entra na cabeça, velho, não entra, ah, quer economizar dinheiro, vai economizar dinheiro para jogar a série C, vai economizar, levar o dinheiro para jogar a série C, montar um time bom na série C, já fez o investimento, não deu certo, não deu certo, tira, quem quer que tenha que tirar, agora contrata, irmão, contrata, traz jogadores aí no meio, e para o ataque para resolver o problema, passando vergonha todo jogo, passando vergonha todo jogo, e o nosso presidente não quer contratar omissão pura, cara, omissão, quer levar o dinheiro da série A para onde? Para jogar a série C e depois chegar lá e cair para D também? Quer entregar o time onde você encontrou? Fala, larga, mano, larga, para vir alguém aí para resolver, se não quer agir, deixa alguém agir, se não quer agir, deixa alguém agir, o mundo não vai se acabar não, o mundo não vai se acabar, mas se não quiser agir, dá o lugar a outro que possa agir e contratar e resolver o problema enquanto é tempo, vai fazer igual na série A, que só foi acordar quando o CSA já estava no fundo do poço, inventou trazer jogadores lá no final do campeonato, quando não tinha mais chance, e já tinha entregado, jogado a toalha já no meio do campeonato, daqui a pouco vai fazendo isso, daqui a pouco está jogando a toalha também, entregando, porra, velho, eu tomo uma atitude, eu já venho falando isso já desde o início do ano, cara, e agora mais intensamente que eu venho falando isso, não era nem para esperar clássico, já era para estar tratando de compra de jogadores, aquisição de jogadores para resolver o problema, se continuar com os mesmos jogadores, vamos ter os mesmos resultados, vamos ter os mesmos resultados, vai na onda, vai na onda de que, velho, tira o foco, pega o foco, é muita estratégia, porquilo que eu estou entendendo, existe muita estratégia por debaixo do pano que eu estou entendendo, tirar o foco da torcida, pegar o foco da torcida, botar só em dispensas e esquecer a questão de contratação, é muita coisa, velho, é muita coisa, e a torcida inocente vai nessa onda, não vejo a torcida cobrar reforços, não vejo, só vejo falar em dispensa, por quê? Estão sendo direcionadas para isso, só eu aqui que estou exigindo contratação já faz muito tempo e avisando para vocês que o que vai resolver o problema do CSA não é dispensa e sim contratação, contratação, quem tem olhos para ver, que veja, porque o que eu digo aqui é direto, é direto e reto, ou contrata, ou vamos parar na Série C com dinheiro no bolso, vamos montar um time bonito na Série C e depois para a Série D, é isso que o presidente quer? Larga, pô, larga, larga, deixa alguém que vai resolver, larga, chega de omissão, meu irmão, chega de omissão, é um absurdo isso, um absurdo, o CSA vão vir da Série A com recursos, com muito dinheiro e chega na Série B e fica patinando, velho, com pena de gastar dinheiro para investir no time, cara, e é um absurdo total isso, essa omissão, é um absurdo, um absurdo, não tem quem consiga entender uma coisa dessas, vai voltar para a Série C, vai voltar para a Série C com recursos, aí lá monta um time, é isso? Se for isso, diga, porque a torcida vai pedir o seu impeachment, cara, sai, larga, pega um outro, bota um outro cara aí que queira realmente fazer o time subir para a Série A, absurdo.